Luciano Rodrigues no Vasco, então esse é um atacante uruguaio, que fez sua primeira temporada num time razoável no Liverpool, temporada boa, temporada de destaque, e a informação, João, é de que o Luciano Rodrigues seria alvo de uma tratativa um pouco mais avançada, enquanto o Vasco estiver em Punta del Leste, onde vai fazer a pré-temporada, vai estar lá no Uruguai, e aí, pessoalmente, os dirigentes do Vasco vão tentar estreitar relações pra fazer a negociação poder andar, tá? Fabrício Valentini, algo de contratação no Vasco? E sobre o limite de estrangeiros, Capaz e Galarza serão emprestados pra abrir vaga? Fabrício, tá bem difícil descobrir contratação no Vasco, tá? Eu tenho uma fonte bem boa lá, mas tá difícil, eu tenho tido mais facilidade em descobrir quem não vem do que tentar apurar nomes novos, porque há muita restrição na 777, essa é a grande verdade. Em relação aos estrangeiros, acho que o Galarza é meio que carta fora do baralho, dependendo da proposta vai ser negociado, e o Capaz também, imagino, talvez até por conta da chegada do Rojas, e pelo fato de o Vasco, nesse momento, tá com oito zagueiros, né? Tô até conferindo os estrangeiros, por Mita Rodrigues, Capaz, agora o Rojas, quem mais? Medel, Payet, o Ferreira foi embora, né? Aí você tem o Verrete, enfim, vai apertar, né? Lucas Barreiro, Matias, não, Matos negociando, Cauã Elias, Dani Romero, o que que acha? O que que eu acho? Eu tinha mandado mensagem sobre esse Dani Romero, tá? Pra uma pessoa, e aí eu não consegui, inclusive o Cauã Elias, vocês já tinham até me sugerido que eu fizesse vídeo sobre ele. Esse menino é um menino de 17 anos de idade, já vestiu a camisa da seleção brasileira, tem contrato com o Fluminense, disputou o Sul-Americano com sete jogos, cinco gols e uma assistência. É, o Léo, Ed, Souza falou muito, que Souza, gente, Souza já foi pra Turquia, vamos esquecer o Souza, pelo amor de Deus. O Gustavo tá mandando, eu achei esse elenco muito grande. É, Gustavão, eu achei grande, mas é o que eu falei, muitos jogadores jovens desse elenco, dependendo de qual reforço vira, etc., eles vão ser relocados pra base de novo. Renan mandou uma coisa, eu vou até responder, Edmundo, você não acha que ter a Blaze como patrocinador, sendo que ela é comprovadamente, não paga apostadores, é o que ganha na plataforma com várias denúncias, não reclame aqui, algo estranho? Vamos lá, eu respondo essa tranquilamente pra você, meu querido Renan, porque muitas pessoas não entendem o que acontece. A Blaze, ela é uma das maiores do mundo, caso de aposta. Só que, assim, né, é uma coisa muito, uma coincidência muito grande é que ela não coloca dinheiro em TV hoje, né, não coloca dinheiro. Ela é igual a todas as outras, inclusive, ela não é comprovadamente, não paga, ah, não paga apostadores comprovadamente. Não, não, isso aí é o reclame aqui, que a Blaze não respondia, né, ela não respondia o reclame aqui, e agora começou a responder. Você vai lá hoje, ela tá respondendo todas as denúncias, etc., pessoas reclamando, muitas delas porque tentaram retirar bônus, muitas delas usaram CPF de terceiros e menores de idade, tá? Mais de 95% das reclamações são pessoas que fizeram isso, às vezes por não saberem mexer na plataforma, ou às vezes por, né, querer fazer alguma coisinha ali diferente, tá? Mas, é, o Ministério Público já pediu o arquivamento do inquérito policial com relação aos supostos delitos de esterionato, crime contra a ordem econômica, etc. O juiz, inclusive, revogou a decisão de bloqueio do site, tá, gente? Então, isso aí eles não colocam nas matérias da TV. Então, tem que tomar muito cuidado com quem te vê e pesquisar bem pra entender o que tá acontecendo, tá? Todas as casas de apostas têm cassino. É, vamos lá, tem mais superchat aqui, sou seu fã, é, não leve esse meu, esse meu comentário a mal. O Renan foi o que mandou, não tem problema, Renan, a gente esclarece aqui, muitas pessoas veem só a matéria, etc., e não entendem o que tá acontecendo, mas fica tranquilo quanto a isso, tá bom? O Marcelo tá mandando, Eri, saudades dos seus comentários e good vibe nos jogos. Vão ter um torcedor que nem você conosco, grande abraço, saudações vascaínas. Manda um abraço pro Marcelão aí, Eri. Oi, Marcelo, os comentários vão voltar, só que é de uma maneira mais tranquila, mas, sabe, eu vou poder me soltar mais. Ah, é? Mais? Ah, vou poder me soltar mais, mas soltar de outra maneira, tá, né, soltar o negócio de shake e tal. O Ruivinho, o Ruivinho, o Ruivinho, não, 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 o Ruivinho. Vocês levam tudo por trás, né? Vocês levam tudo por trás que eu falo, é brincadeira. Aliás, só pra, mesmo? É possível, eu sou piada? Levantou tudo por trás, é que eu sou piada? Não, acho que não, não, vocês, não, não imagina, eu nunca faria uma piada dessa com vocês dois, pelo amor de Deus. Ainda do churrasco, tinha uma fila pro banheiro, achei estranho, perguntei por que da fila e falaram que o Gui, será, tava lá dentro, eu não entendi, ah, ô, Gustavão, porra, eu leio daqui com mó inocência do cacete, vai tomar no senhor, é o Zé Coméia, esse aqui é o Zé Coméia dos membros, ele é o cara do Zé Coméia, olha lá. O cara do Zé Coméia. O Zé Coméia hoje, no Instagram, ele gostou assim, esgotado, meu irmão, esgotado? Eu falei, pô, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, acreditaram e ficaram apavorados, porque é verdade, como o Edmundo também aqui falou, qualquer coisa que tiver no Vasco em São Januário, qualquer coisa, até a arca e flecha, vai esgotar, porque a torcida igual do Vasco não existe, esquece. O Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, ofereceu 10,5 milhões de dólares, 51,2 milhões de reais, por Gabriel Pec ao Vasco no mercado da bola. A informação sobre a proposta foi inicialmente publicada pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela reportagem. Os cariocas estão inclinados a aceitar os números apresentados pelos norte-americanos, como soube a gol. Os números são considerados elevados pelo jogador, mesmo que ele tenha participado de 50 jogos do time em 2023, somando 3.628 minutos, com 14 gols marcados e 5 assistências. Os cariocas estão seguros devido ao tempo de contrato. Com multa elevada, ele tem vínculo até 31 de dezembro de 2027. A diretoria vascaína gostaria apenas de receber a maior parte do valor oferecido à vista. A ideia é que o clube embolse uma quantia considerável com a negociação do atacante de 22 anos nesta janela de transferências. Segundo o TYC Sports, veículo de imprensa argentino, o Vasco sondou a situação de Kevin Zenon, meio campista do Union. Os Tatendis pedem 4 milhões de dólares por, pelo menos, 80% do passe do jogador. O Boca Juniors já formalizou uma proposta pelo atleta. Ivan posta mensagem de despedida ao Vasco. Chegou o momento de me despedir deste clube incrível. Agradeço profundamente ao Vasco da Gama, aos companheiros de equipe, aos profissionais, funcionários e, claro, à torcida apaixonada que nunca deixou de acreditar em nós. Obrigado, Vasco. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.